Música É preciso ter muita garra para aguentar a rotina de treinos do tubaronense Gustavo Viana. Ele é fisiculturista. Há pouco mais de um ano o atleta começou a participar de competições. E na primeira delas já se consagrou campeão no Rio Grande do Sul. Agora, um ano depois, ele irá disputar o Campeonato Brasileiro de Fisiculturismo. A competição mais importante do país neste esporte. Eu vou ficar em top 3 no Brasileiro agora, que é um campeonato muito forte. Para nós, é um dos principais campeonatos do Brasil. Eu consigo vaga para o Sul-Americano, que vai ocorrer lá no Paraguai. O fisiculturismo é um esporte feito com a prática de exercícios físicos, que ajudam a desenvolver os músculos do corpo. As competições premiam o atleta com o melhor corpo, com critérios de volume, simetria e definição. Mas para conquistar um corpo como esse, é preciso ter uma rotina intensa de treinamento. Eu acordo, faço um treino em jejum, faço mais uma caminhada de 40 minutos em jejum, que dá uma média de duas horas por dia, duas horas pela manhã. Vou para casa, me alimento. À noite, venho para a academia novamente, faço mais uma hora de exercício físico, mais uma alimentação e depois finalizo o dia com mais uma alimentação. São três refeições por dia e uma média de três horas de atividade física. Eu fui treinar oito anos atrás, com o incentivo do meu pai, e eu comecei a gostar da coisa. Então eu comecei a vir, vir, vir acompanhar vídeo na internet, comecei a acompanhar todo mundo, os atletas. E quando surgiu a oportunidade ano passado, eu quis estrear, onde eu me ensagrei campeão e comecei a jornada. O fisiculturismo está confirmado para ser um dos esportes disputados no PAN de 2019. Mas, mesmo com o crescimento da prática, o incentivo para os atletas ainda é baixo. O apoio ainda é bem fraco, mas eu estou conseguindo alguns patrocínios em alguns lugares em Laguna, e aqui em Tubarão também tem alguns apoiadores. Mas a gente sempre está atrás, porque o investimento é muito alto. Legenda Adriana Zanotto